A gente me vindo agora, tá? É agora, depois dessa aqui, né? É esse que tá indo agora aqui, ó. Tá, é a décima sexta. E o da décima sétima. Tá, beleza. Bora em caramada. Bora em caramada, não deu. Essa aqui é a bora, vem a ver. Eu já vou achar pra lá, três, já, mas eu já vou lá, lá seu patrão, lá, lá, agora vem o homem lá, ó. Agora é esse aí, né? É aquele lá, ó.